Um artesão de Coimbra reclama aos 69 anos o lugar de último pintor de louça ratinha, ligada aos antigos movimentos migratórios dos camponeses do centro e do norte para os trabalhos agrícolas sazonais do sul. Este tipo de louça, também designada trocatrapos, inclui pratos, alguidares e tigelas, decorados com peixes, aves, elementos vegetais, lavradores, músicos, pescadores e pastores, entre outros motivos. Comecei com 11 anos na chamada Cerâmica de Conímbrica, em Condéchanal. Era muito novo, tinha que fugir quando lá iam os pescais, porque não se podia aprender, não é? Nessa altura, com ansiedade. E fui andando, fui andando, depois fui estudar, aqui para o Colégio de São Pedro, para a casa de uma tia. Depois resolvi que a cerâmica, de facto, era a minha vida. E conheço, creio que os artesãos de todos do país, que pintam cerâmica, e não conheço mais ninguém a pintar cerâmica ratinho. Isto é, cerâmica ratinho ou trocatrapos, que isto te deu uma história engraçada, não é? Porque era uma cerâmica que era feita na região das veiras, no inverno, os invernos eram rigorosos, e os trabalhadores do campo, no inverno não tinham que fazer, e faziam cerâmica, não é? E então começaram a fazer esta cerâmica. E levavam-na, quando iam para o Alentejo, levavam-na para comerem nela, levavam a família toda e para comerem nela. Então os senhores, os senhores dos campos, no final ficavam com esta cerâmica, trocando-a por roupas e agasalhos, daí o trocatrapos. O que distingue mais a cerâmica ratinha são os traços simples e as cores vivas. Não é uma cerâmica de Coimbra, mas é uma cerâmica das veiras, e é muito bonita, foi considerada há muito tempo uma das mais bonitas do mundo. O que é que distingue mais a cerâmica ratinha? É as cercaduras, as cercaduras de palmas, que são aquelas com as folhas grandes, que chamamos palmas, e as cores, que é o verde cobre, o verde com o morado, o morado que é um castanho escuro, que era extraído de uma pedra moída. O alguidar era uma peça onde comiam todos, era, digamos, que as pessoas punham lá a comida e toda a gente picava de lá, não é? O investigador Airo Genrique reúne no solar do povo Ratinho, em Pedrogão Grande, quase 100 destes pratos e algumas planganas ou alguidares, outrora usados pelos picamilhos, e avança outra explicação para esta expressão. O picamilho, no entanto, tem uma minha perspectiva e daquilo que eu, enfim, consegui colher, tem a ver mais com a região de onde partia. Eram a gente, vinham da Galiza e do Minho, que desciam, de facto, para o litoral abaixo, e eu até, a Alcácer do Sal, e eu ali em Teja, e, portanto, com uma produção grande do milho, de facto, se faziam grandes plantações no Minho, onde o milho predominava, o chamavam do picamilho. Há que terem atenção que o grosso desses ratinhos era a gente saída daqui da serra. Eram serranos, gente vivendo em terras inóspitas, muito declivosas, com faixas muito estreitas, que se faziam os, como nós chamamos aqui, botareus, lá em cima chamam-se o cálculo, não é? Na madeira, os poiosos, portanto, faixas muito estreitas nas encostas da serra, não davam grandes condições de vida da agricultura. Portanto, era a necessidade de ir angariar algum dinheiro para pagar na mercearia, pagar, digamos, o seu sustento, e não algumas situações, angariar para casar a filha, e resolver os problemas de fonteira. Gente, de facto, com grandes dificuldades. O Ratinhos, foi o nome que se vulgarizou mais. Talvez pelo aspecto pequenino da maior parte deles, o tipo de roupas, acinzentado, ou acastanhado, e depois, digamos, pelo trabalho, com um grande esforço, um grande denudo, uma grande habilidade para a execução das tarefas, metiam-se dos meios a que eram equipas grandes e minimamente organizadas, metiam-se no meio, sobretudo nas ceifas, no meio daquelas searas, e aquilo desbastavam as searas de uma forma rápida, como se fossem uns ratinhos. Eventualmente, iria alguma loiça, mas não seria ratinha, porque essa ratinha, em princípio, era a loiça mais cara, é a loiça vidrada, é a loiça de cuibre, é a loiça valiosa, que eram os agrários que compravam a nível local. Atrás dos ratinhos iam, atrás dos ratinhos iam, de facto, os almocreves, os comerciantes da loiça, que iam vender a loiça a nível local, mas não eram pós-ratinhos, contrariamente à ideia. Coimbra chegou a acolher dezenas de olarias, de onde saíam faianças várias, sobretudo na Baixa, onde a importância da atividade ao longo dos séculos ficou gravada em topónimos, como Largo das Olarias e Rua da Louça. Olarias 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 Olarias